Não pergunte por que vou embora Estou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor, não tenho mais condição De viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito, não Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor, não tenho mais condição De viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito, não Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração E viver contigo já não faz sentido E viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito, não Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Meu museu Eu não consigo ser tratado desse jeito Do que você acha que um castigo Eu não consigo ser tratado da sua vida Obrigado.